Radar da inovação. Esse foi um conceito desenvolvido em 2006 pelo professor Robert Stalin, que tenta identificar a inovação para além do desenvolvimento de produtos. Então, ele tenta trazer essa forma, este radar, para a gente pensar algo além de só pensar em produto e ou serviços. Há várias outras formas que a gente pode trabalhar para a inovação, baseado num tema que a gente viu já lá atrás. Então, esse tema do radar da inovação foi uma ferramenta que ele utilizou para demonstrar a inovação que a gente viu lá nas outras aulas lá de trás, que a gente já viu nas classes e tipos de inovação. A gente já viu que tem inovação em produto, inovação em serviço, inovação em processo. Já tinha essa informação lá atrás, bem antigo já. Só que ele trouxe uma maneira de demonstrar isso por meio de um radar para monitorar a empresa em 12 âmbitos diferenciados. E aí, fazendo essas perguntinhas aqui, como vocês já acabaram de ver, vocês não são pessoas inocentes no caminho, vocês já viram que são perguntas que o próprio estratégia de marketing lateral já trabalha. Então, o que ele fez? Combinatividade. Nós temos lá os quatro vértices principais, eu vou chamar de eixo norte, sul, leste, oeste, os principais, onde a gente vai identificar o quê, para quem, como e onde. Então, nós vamos falar no quê? A oferta, que é o produto ou serviço. Para quem, são os clientes. Depois, processo, é o como. E onde, é onde nós vamos vender. Tá? Então, deixa eu demonstrar isso para vocês graficamente. reparem aí no nosso eixo norte, sul, leste, oeste, tá? Como eu falei para vocês, que nós temos as quatro informações, tá? Partindo dessas quatro informações, foram criadas aí essas ferramentas para a gente fazer as 12 dimensões da inovação. Vamos lá. O que é o radar da inovação, então? O radar, como vocês podem ver aí, é um instrumento, uma ferramenta, para você pesquisar, rastrear, reconhecer, avaliar tendências que estão surgindo no mercado do seu negócio relacionado à tecnologia. Isso é o que o pessoal utiliza mais no setor de tecnologia. Onde nós vamos ver quais são os resultados aplicados para a criação de novos produtos, soluções ou plataformas ou outra dessas dimensões que a gente vai verificar aí. Beleza. Então, vocês estão vendo aí os 12 nomes. Como que funciona este gráfico? Então, vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona nessa outra imagem. Vamos lá. De dentro para fora, tá? Então, ó. Eu coloquei a legenda aqui para vocês visualizarem que nós temos aqui dentro. Aqui dentro, a linha preta pontilhada é uma inovação do tipo radical. A linha vermelha pontilhada... Deixa eu pegar aqui a caneta que vai mostrar para vocês. Deixa eu pegar uma cor azul para dar, para vocês visualizarem. Aqui, então, é radical. Aqui é a incremental. E aqui é a de melhoria. Ou seja, quanto mais para fora, menos inovador. Porque é melhoria. Então, só para vocês terem uma noção. Normalmente, este gráfico é feito aqui com seis circunferências. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu coloquei sete aqui porque eu vi em um dos livros que ele tem uma sétima. Então, tem um autor que já colocou um sétimo nível aqui. Ah, vai mudar muito se tiver seis ou sete? Não, não vai mudar. É só para vocês entenderem então que a gente vê a nossa contagem. Opa, cadê meu mouse? Onde está? Ah, está aqui. Aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Então, a gente está vendo que à medida que o número for maior, ele é menos inovador. Então, vamos lá. Estão entendendo essa parte. Vocês já viram os eixos, como eu mencionei para vocês. O norte, sul, leste e oeste aqui que são os gráficos. Onde está meu... Ah, está ali. Eu estou com duas telas, então, às vezes, eu não sei se o mouse está aqui, está lá. Eu pus uma ponta pequenininha. Então, está aqui, ó. Nós temos aqui os eixos, como eu falei para vocês, os quatro padrões que a gente trabalha. Tá? E aí, nós temos as intermediárias. Como que a gente vai entender cada uma? Então, vamos lá. Estou dando um exemplo para vocês aqui, de cada uma delas, para vocês visualizarem um exemplo, tá? De uma empresa que trabalha em cada uma delas aí. Então, coloquei aqui como exemplo de plataforma a Netflix, de soluções a 3M, de clientes a Tecnisa, de experiência Cirque de Soleil, captura de valor Google, de processos a Dell, de organização a Mercedes, cadeia de fornecimentos a Natura, de presença a Chili Beans, de relacionamento ao Itaú, de marca a Red Bull e de oferta a P&G. Tá? Beleza. Como? Por quê? Eu coloquei aqui, gente, aleatório, tá? Só para demonstrar para vocês como que eu enxergo essas empresas. Estou dizendo que elas são. São exemplos colocados até mesmo pelo autor do livro, tá? Eles dão algumas soluções mostrando que essas empresas se enquadram aí. Então, vou mostrar para vocês como que a gente trabalha cada uma delas aqui. Então, vamos lá. O que é uma oferta? Oferta é quando a gente vai desenvolver novos produtos ou serviços inovadores. Então, o nome de um produto ou infoproduto ou um serviço é uma oferta. Nós vamos... O quanto essa empresa é mais ou menos inovadora? Lembre-se que o que vocês vão fazer da sua atividade... Então, já estou explicando a atividade. O que vocês vão precisar fazer? Escolher três concorrentes e avaliar estes pontos do seu concorrente e fazer uma média deles, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai abrir uma planilha no Excel e vai colocar lá três concorrentes, que nem no meu caso. Burger King, Bob's e Madeiro. E aí, vou colocar a minha empresa, o McDonald's. E aí, eu vou construir. Com relação à inovação de produtos, uma nota de zero a sete, que a gente viu lá da nossa esfera, que vai até sete. De zero a sete. Quem é mais e quem é menos inovador? Ah, tudo igual. Beleza. Sete para cada um, seis para cada um, um para cada um. Coloque as notas. Depois, plataforma. Uso de componentes ou building blocks para criar e desenvolver ofertas. Então, nós temos barreiras, plataformas, softwares, recursos para desenvolver uma oferta. Então, uma plataforma. Eu coloquei aqui o exemplo de plataforma, Netflix. Uma plataforma de streaming digital, que foi uma inovação. Até então, todo mundo comprava, alugava filmes de uma maneira. Netflix veio e colocou isso aí de uma outra forma. Mudou a plataforma no método de assistir filme, por streaming. Mudou. Quanto de uso de plataforma diferente tem as hamburguerias? Puxa, nenhuma. Todo mundo vende do mesmo jeito, tanto online quanto presencial. Então, zero de inovação para todos eles. Coloca aí a informação que vocês acharem. Soluções. Criar uma oferta integrada, personalizada, que resolva o problema do cliente. O problema end-to-end é o problema final do cliente. Aquele problema que o cliente tem para resolver lá, para ele consumir o seu produto. Então, nosso cliente tem um problema. Por exemplo, vocês falaram, o cliente tem uma necessidade que é comer uma comida saudável. Então, ele tem um problema. Ele tem dificuldade em sair para uma hamburgueria para comer um hambúrguer saudável. Ele gostaria muito. Então, isso é um problema. Quais são as capacidade em questões de inovação dessas empresas em resolver uma solução inovadora para atender essa lacuna? Qual é a nota de zero a sete? Você vai pôr lá suas notinhas. Clientes. Mesma coisa. Descobrir necessidades do cliente ou identificar segmentos de clientes que ainda não foram vistos. Qual é a capacidade de inovar dessas empresas e enxergar um novo cliente? Todo mundo está enxergando o mesmo público do mesmo jeito. Vocês viram recentemente o foco, como ficou forte a campanha do Polo para o público GLBT. Ele estava tentando buscar isso. Eles focaram nesse cliente. Eles buscaram uma solução. Assim como várias outras empresas já fizeram isso. Só falando dessa parte de gênero. Tem vários outros públicos. Idoso, criança, um consumidor que nem era do seu cliente. Enfim, procurar um cliente novo. experiência no cliente. Onde você vai redesenhar as interações com o cliente ao longo de todos os pontos do mercado de contato. Então, dentro dessas hamburguerias, qual delas oferece uma melhor experiência? E aí tem zilhões de hamburguerias com experiências tão melhores do que essas que eu comentei agora que eu darei a nota zero de experiência para o cliente nessas empresas comparando com outras hamburguerias. Captação de valor. Redefinir como a organização é paga ou cria novas e inovadoras possibilidades de retorno. Então, como ela consegue que o cliente valorize a marca dela? O que ela está fazendo para ser valorizada pelo cliente? De que maneira ela faz isso? E aí você tem que tentar achar como que vocês vão dar uma nota de zero a sete para elas. Depois, processos. Redesenhar os processos core. Core business é o central. O processo principal. Não estou falando de processos secundários, processos paralelos. Operacional para melhor eficiência eficaz. Então, por exemplo, no processo de fabricação do lanche, o processo de produção do McDonald's é muito rápido. Ele é rápido para fazer, assim como o do Burger King. Só que, mesmo o Bob's tentando fazer rápido, ele é mais devagar do que o McDonald's. E o Madeiro? O processo dele é mais lento. Porque ele requer isso. Ele quer fazer daquela forma mais lenta. Ele escolheu. Mas, como que você pode redesenhar o processo de uma forma inovadora para ele ser, agregar mais valor para o seu cliente? Oito. Organização. Mudar o âmbito da atividade, a função ou forma da organização para o enfoque no cliente. Então, como que você consegue mudar a organização, a atividade da sua empresa para que ela pense mais no cliente e não nela, e não ganhar dinheiro? Uma empresa que pense em manter o seu cliente contente e satisfeito. Como você vai fazer isso? Nove. Cadeia de fornecimento. Pensar diferente acerca das fontes de fornecimento e perspectiva da cadeia de valor. Ou seja, como que você pode pensar de uma maneira onde você vai trazer fornecedores novos, fornecedores para a sua cadeia supliching de que você consiga trazer ali uma maneira de centro de distribuição, de redistribuição, de compras online, de compra coletiva. Como? Que maneira você vai fazer essa cadeia de fornecimento? Número dez. Presença. Criar novos canais de distribuição. Ponto de contato inovador. Quanto um McDonald's está sendo mais ou menos inovador em atender os seus clientes comparado às outras hamburguerias? Que presença eles têm? Eles têm as presenças online e as presenças físicas? Tem as presenças pelos aplicativos de entrega? O que mais? Qual é a outra diferença? O que mais vocês enxergam que eles poderiam colocar aqui? Onze. Trabalho em rede. Networking. Criar ofertas de excelências integradas ao networking central da sua empresa. Como que você vai trabalhar a relação de fornecedor cliente funcionários para que isso funcione e trabalhe numa rede e atraia o seu cliente de uma maneira mais adequada? E o último número 12 marca. Como você está construindo o branding da sua marca? Como que você está alavancando ela? Como ela está sendo vista? A marca normalmente vai trazer vai herdar de todas essas outras onze informações situações que vão trazer um valor para ela agregado valor não estou falando dinheiro valor percebido está aqui um valor percebido de que essa marca é legal só que pensa assim quanto esta sua marca está agregando valor para os acionistas para a diretoria da empresa para a organização como um todo como que você está construindo isso aí você tem que fazer uma análise de valor de marca para você saber como que isso está sendo desenvolvido então esta é uma maneira bem simples de vocês construírem este radar da inovação para chegar num resultado e aí vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode utilizar isso beleza estão vendo a minha tela certo então vou demonstrar aqui para vocês suponha que eu tenha sete circunferências aqui e aí você vai dar uma nota que aqui dentro é o zero e lá em cima é o sete lembre que lá em cima é pior tem menos inovação no caso de é só melhoria aqui dentro inovação bem diferenciada então se você der nota sete é pior nota e nota zero seria melhor neste caso se você quiser inverter para você para ficar mais fácil não tem problema você pode inverter e aí você trabalha aqui de uma outra forma mas neste caso quanto mais para fora é pior menos inovação tem então vou colocar aqui este primeiro caso aqui na plataforma o McDonald's é muito ruim de plataforma de oferta também é muito ruim então as duas vão ficar aqui as duas vão ficar aqui porque é muito ruim aí eu vou continuar aqui só que de soluções eles são médio estão aqui só que de cliente eles também não são muito bons estão aqui então vou fazer uma condição eu não estou fazendo uma linha única tá gente mas só para vocês visualizarem aqui deixa eu ver se eu consigo fazer uma inserir aqui linha única deixa eu ver quantas linhas ele consegue fazer então neste ponto acho que ele não vai me permitir fazer o que eu queria é só desenhando vou fazer assim desenhando mesmo mas tem problema então neste ponto pode ser que na experiência o McDonald's seja fantástico vem até aqui depois pode ser que nesse vídeo vai ficar pior vai ficar ilegível então vou jogar aqui então pode ser que o McDonald's venha nesse ponto aqui então vou fazendo cada uma delas vou colocando ctrl c ctrl e só para vocês visualizarem então vou fazendo isso aqui e aí eu construo percebam que ao fazer isso eu estou construindo este gráfico todo ele vai estar preenchido nos 12 processos você vai ver onde você é mais e menos inovador faça isso do seu do McDonald's depois faça isso aqui do lado do seu concorrente e aí na hora que você terminar você vai sobrepor as imagens e você vai descobrir por exemplo eu vou pegar aqui uma figura geométrica só para poder demonstrar deixa eu ver se eu consigo não vai dar muito certo com essa figura aqui deixa eu ver queria pegar uma que dá para desenhar assim 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 pronto até aqui só que eu quero sem preenchimento só fiz aqui assim só para vocês enxergarem a ideia então suponha que eu tenha feito aqui o gráfico e deu esta figura aqui e aí eu faço um igual do meu concorrente e aí suponha que eu fiz o meu concorrente e o meu concorrente vai ser a outra cor de linha então meu concorrente aqui é a linha preta e aí ele vai ser assim então eu vou sobrepor o gráfico eu vou saber aqui onde o meu concorrente tem mais ou menos inovação do que eu então vou fazer um preenchimento aqui só para vocês visualizarem como ficaria um pouquinho mais fácil de enxergar acho que a imagem pronto acho que vai ficar um pouquinho mais fácil então você veria aqui a informação e que posição que você é mais ou menos inovador que o seu concorrente e aí você faz uma análise e estabelece suas estratégias para ter um bom desenvolvimento aplicando o radar da inovação essa é uma ferramenta que vocês podem utilizar no desenvolvimento de recursos se você quiser saber mais e se aprofundar um pouquinho mais sobre isso você pode utilizar esse livro aqui gestão da inovação na prática que é onde eu peguei essas informações para trazer aqui para vocês muito bacana que tem esses dados e isso vai ajudar vocês aí nas atividades e não esqueçam se precisar vocês podem acessar aí as mídias acessar os meus contatos aí e pegar as informações aí e tirar dúvidas complementares sobre o material beleza meu povo conseguiram entender espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira tenha trazido alguma informação aqui que seja útil aí para a aplicação no trabalho de vocês é isso aí não esqueça de deixar o seu comentário aqui se puder compartilha com seus amigos envia o link para o seu amigo que estiver precisando fazer o negócio que está começando agora ajuda o seu amigo também a crescer assim como você legal um grande abraço nos vemos no nosso próximo encontro tchau fui